E eu queria ler um versículo que eu acho muito legal, separei para você, está no livro de Deuteronômio 31, verso 6. Olha a palavra de Moisés para Josué, olha que ele diz assim, esforçai-vos, animai-vos, não temais nem vos assusteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará nem te desamparará, tá ok? Vou ler outra vez, se esforce, se anime, se esforce, se anime e não tenha medo, e não fique espantado diante deles, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo, não te deixará nem te desamparará, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, e ajuda-me, Senhor, a compartilhar a palavra, abençoa-se, Senhor, cada vida, usa a minha vida, aonde chegar, ó Pai, esse link, que possam muitas pessoas serem abençoadas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Só para lembrar, nós estamos aqui no Face, de segunda a sexta, às 18 horas, e amanhã, essa mensagem, só a mensagem, vai ser postada no YouTube, YouTube da TVCA, da Crisca Resposta, você vai chegar lá, e você vai ver essa mensagem, só esse trechinho da mensagem, às 15 horas, tá bom? Então, de segunda a sexta, nós estamos aqui no Face, e todos os, o dia seguinte, então nós postamos lá no YouTube, para abençoar a sua vida. Esses dias eu tenho compartilhado com vocês sobre a importância de pensar em Deus, pensa em Deus, às vezes até brinco aqui com o pessoal, pense em Deus, pense em Deus como Pai, pense em Deus como pessoa, pensa em Deus, no seu grande amor, sabe quando a gente, meu irmão, ou a gente domina a nossa maneira de pensar, e a gente, então, pensa em Deus, pensa positivo, pensa em vitórias, pensa nas promessas de Deus, ou a nossa mente nos trai, e aí começamos a pensar, pensar na injustiça, pensar na nossa incapacidade, muitos problemas se tornam grandes na mente, tem muitos problemas, que eles são grandes na mente, tem problemas, meu irmão, você vê essas pessoas que suicidam, muitas vezes ela tem um baita de um problema, mas na cabeça dela o problema é insolúvel, é muito maior, e ela acha que se ela acabar com a vida, pelo menos ela se livra do problema, e aí é um problema, meu irmão. Por isso que a preocupação minha e da palavra é pensa, mas pense em Deus. Agora, vamos lembrar que pensar é uma decisão, lógico, a nossa capacidade de pensar é automática, você vê a questão do idioma, nós não pensamos para falar em português, muitas pessoas para falar inglês pensam, ou para falar em espanhol pensam, mas tem pessoas que já são tão fluentes, que ele troca o português com o inglês já automático, por quê? Porque aquilo já está impregnado na sua mente, falo inglês, falo espanhol, falo português, ou falo em libras, porque aquilo já está impregnado. Fora disso, a gente tem que tomar uma decisão, a decisão de pensar, é uma decisão, a gente tem que tomar algumas atitudes. Então, a decisão, a pensar é uma decisão, pensar é uma escolha. Certa vez perguntaram para um homem muito rico, não vou citar o nome dele, porque está sempre aí na mídia, mas um homem muito rico americano, perguntaram para ele o seguinte, quando ele era mais novo, ele não era rico, e o que o tornou rico? E ele disse o seguinte, eu percebi que a minha mente pensava, e eu então decidi pensar em ser rico, desde a minha adolescência, eu pensava em ser rico, como ser rico, o que eu posso fazer, como é que eu posso aprimorar, e eu fui pensando, 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 fechando negócios, tomando atitudes, isso é uma decisão. Por isso que o apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto. Por isso que a palavra de Deus diz, Moisés está orientando Josué, dizendo, Josué, presta atenção, meu filho, presta atenção, organiza a tua mente, a maneira de pensar vai estabelecer o nosso destino, pensar é um exercício, é uma formatação, tem que ser uma prioridade, por isso que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é sua justiça, e todas essas coisas, é uma prioridade. Então, quer dizer, meu irmão, quando a gente não organiza, eu vejo no Instagram, quando você bobeou, já tem uma besteira ali no caminho, para você se entreter, e aí você tem que tomar uma decisão. A mesma coisa acontece no YouTube, você está ali, de repente aparece, e aí você tem que tomar uma decisão, no Face é a mesma coisa, você tem que tomar uma decisão. Moisés está orientando, e ele me dá algumas dicas aqui, eu queria dizer para você, a primeira delas, está no capítulo 30, verso 14, diz assim, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a fazeres. Olha o versículo 11, porque este mandamento que hoje eu te ordeno, não te é encoberto, tampouco está longe de ti, não está nos céus, para dizeres, quem subirá aos céus, e não latrará sobre a minha vida, para o que façamos, nem tampouco está da além do mar, para dizeres, quem passará, quem passará por nós, da além do mar, para que nos traga, porque esta palavra, está muito perto de ti. O apóstolo Paulo diz, que as leis de Deus, estão gravadas em nosso coração, pensa, 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 meu irmão, eu me lembro, meus filhos eram pequenos, a gente dizia para eles, que o que era certo, é certo, o que é errado, é errado, para o crente, para o católico, para o ateu, para o atoa, para todo mundo. Meu irmão, ninguém precisa ser crente, para saber que mentira é errado, ninguém precisa ser crente, para saber que a falsidade, é errado, que as más conversações, corrompem os bons costumes, ninguém precisa ser crente, para entender que adultério é errado, prostituição é errado, por quê? Porque essas leis estão gravadas no nosso coração, Deus gravou no nosso DNA, nós sabemos, a diferença, é que quando a gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo, a gente, pô, estou errado, estou errado, estou errado, vou confessar os meus pecados, eu estou errado. E uma pessoa que não tem Jesus, ah, todo mundo mente, todo mundo faz, até colocaram o nome de mentira branca, não é, você, João? Mentira branca, não é, não, uma mentirinha, me fala, como é que você vende um carro sem mentir? Como é que você vende uma propriedade sem mentir? Como é que você é um vendedor sem mentir? Pois é, meu irmão, por isso que a coisa não vai para frente, por isso que a vida está sempre enrolada, sempre enrolada, olha, não vai pela aparência, não, mas o camarada anda de carrão, não, vai nessa não, meu irmão. Moisés está dizendo, Josué, pensa o seguinte, a palavra, ela está ao teu alcance, ela está no teu coração, para, pensa, 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 pensa em agradar a Deus, pensa, pensa, pensa em louvá-lo, pensa, ela não está longe, para que você possa dizer, ah, quem vai trazer para mim? Não está lá em cima, não, 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 a palavra de Deus está ao teu alcance, o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, primeira questão que eu queria colocar para você, segunda questão que Moisés está abordando com ele, com Josué, dizendo, olha, Deus nos dá desafios, versículo 16, capítulo 30, verso 16, por quanto te ordeno hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus juízos, para que vivais, e multipliqueis, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passais a possuir, bom, Moisés está dizendo, olha, vem um novo tempo, vem um novo tempo, para a nossa igreja, este ano, é um ano de grandes desafios, mas também um ano de multiplicação, um ano de desafios e grandes, mas um ano de multiplicação, Deus tem coisas grandes para a gente, tem milagres sobre as nossas vidas, Deus, 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 pense nisso, meu irmão, Moisés está dizendo, olha, tome uma atitude, são desafios, ame ao Senhor, ame a sua palavra, ame os seus princípios, seus estatutos, ame, para que ele te abençoe, para que ele te multiplique, para que você viva, meu irmão, não basta viver muito, tem que viver com qualidade, tem gente que vive muito, mas vive uma vida, um cacaré, tem gente que acaba vivendo em cima da cama, isso é doloroso, é triste, mas infelizmente, então peça a Deus, Deus, não, 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 a missionária Dorcas dizia o seguinte, eu quero morrer que nem vela, eu quero ir definhando e morreu, acabou, eu não quero ficar em cima de uma cama, meu irmão, peça a Deus, então, o texto está dizendo, o teu relacionamento com Deus, vai trazer bons resultados da tua velhice, pensa nisso, meu irmão, pense nisso, é uma aventura, é um grande desafio, olha a advertência que ele faz aqui no verso 17, porém o teu coração, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos, para aplicar, para inclinar-lhes diante de outros deuses, e servidos, então os denuncio, olha, Moisés está dizendo, pessoal, não pode, não pode, pense nisso, temos um Deus que cuida das nossas vidas, que nos ama, que tem o melhor para a gente, em nome de Jesus, e a última questão que eu queria deixar para você, que está no versículo 19, ele diz assim, porque o capítulo 30, verso 19, os céus e a terra, tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, escolhe a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos a sua voz, te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos seus dias, para que não fiques na terra, que o Senhor, para que fiques na terra, que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, e assim por diante. Meu irmão, há uma advertência muito grande, pense, 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 pense em Deus, louva o Senhor, exalte, sabe, reconhece-o em todos os teus, que eu não pense, é um exercício, meu irmão, é um exercício, quando eu comecei a meditar nesse princípio, eu comecei a exercitar, então eu comecei a pensar em Deus, pensar, pensar na bondade, na graça, pensar no seu grande amor, bom, primeiro pensar que Deus é uma pessoa, Ele não é uma força cósmica, Deus é uma força, um negócio, não, é uma pessoa, uma pessoa que tem poder, autoridade, pensa nisso, pensa, pensa no seu grande amor, pensa, é uma escolha, é uma decisão, e quero terminar com o texto, que eu comecei, que aqui é uma atitude, é uma escolha, se esforce, capítulo 31, versículo 6, se esforce, anima-te, não temas diante das lutas, não te espantes diante dos gigantes das lutas, porque o Senhor, teu Deus, é que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Toma posse disso, vamos lá, pense, pense, pense no Senhor, pense na sua palavra, pense em Deus, em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, e muito obrigado por poder compartilhar, e desafiar esses irmãos, oh Pai, a coisas novas, a novas atitudes, Senhor, confirma, tudo isso, com sinais prodígios, milagres, portas abertas, nós precisamos de ti, e sempre te daremos toda a honra e toda a glória, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos, olha, se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero convidar você a fazer isso agora, por isso que é importante você passar o link para os seus amigos, porque tem pessoas que confessam Jesus aqui na live, e é muito importante isso, porque é Deus quem vê, né? Se você quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, repita uma oração comigo, por favor, e depois eu vou orar com você. Fecha os teus olhos e diga, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, perdoa os meus pecados, muda a minha história, em nome de Jesus. Eu vou orar com você, Pai, estende as tuas mãos, e confirma esta oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, você que fez esta oração, escreve aí, eu orei, e nós queremos continuar abençoando você, e muito bom poder saber que Deus está nos usando. e muito bom poder saber que Deus está nos usando.